A noite não tá novo, o peito vai surgir Se a madruga obteve a velha de mim, no quarto vou A sete no meio de eu ser A cor cheio de tesão e cada vez eu quero Cada vez eu quero O que você acha, o que você acha, o que você acha E eu não me pergunto se eu ever cross your mind O que você acha, o que você acha, o que você acha I just need you now Another shot of whiskey, can't stop looking at the door Wishing you come sleeping in the way you did before And I wonder if... O que você acha, o que você acha, o que você acha O que você acha, o que você acha, o que você acha O que você acha, o que você acha, o que você acha